Olá, bom dia pra você! Em países como França e Inglaterra, campanhas publicitárias alertam as pessoas sobre os riscos do consumo exagerado de açúcar. Nos Estados Unidos, país que detém recordes de obesidade, já se discute em diversas cidades a limitação da venda de refrigerantes. Eles são as bebidas mais consumidas no mundo, na forma de isotônicos, energéticos, colas, sodas, chás ou sucos artificiais. Pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram um estudo que mostra a relação entre bebidas açucaradas e a incidência de mortes precoces. Eles concluíram que foram registrados 180 mil óbitos em decorrência deste açúcar no ano passado. De acordo com o estudo, o excesso de açúcar nessas bebidas leva à obesidade, provoca doenças no coração, diabetes e alguns tipos de câncer. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre endocrinologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Vilmar Acúrcio. Ele é médico endocrinologista, nutrologista e presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo do Envelhecimento. Doutor Vilmar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, é meu. É a primeira vez, muito obrigada mesmo. Olha, um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou relação direta entre o consumo de bebidas com açúcar a mortes causadas por doenças do coração, diabetes e até câncer. Hora do almoço. Praça de alimentação de um shopping center em São Paulo. Difícil encontrar alguém que não tenha escolhido refrigerante para acompanhar a refeição. Sempre estou tomando refrigerante. Refrigerante é outra coisa. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, relaciona a morte de 180 mil pessoas em 2010 com o alto consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes e chás, por exemplo. No Brasil, o IBGE estima que o consumo do brasileiro seja em média de 100 ml, o que daria ali uma colher e meia de sopa de açúcar. Esta nutricionista da Unifesp explica que cada lata da bebida corresponde a três colheres de sopa de açúcar. O que pode trazer problemas como ganho de peso, o aparecimento de cáries, alterações de colesterol, da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. A informação pegou muita gente de surpresa. Eu sei que faz mal, mas tudo isso não. Três colheres de açúcar. Cada lata. Cada lata, né? É. Deixar e comprar um suco ou não? É, estou bem arrumado, então. Mesmo quem tem hábitos saudáveis enfrenta o concorrente dentro de casa. Os netos todos eles tomam refrigerante, embora eu não concorde. Mas, enfim, o que nós podemos fazer? Eu tomo pouco. Quem toma muito é meu marido. Ele que é o culpado. Ele que é o culpado de tudo isso aqui. Se cortar de vez é muito difícil. O conselho da nutricionista é não abusar. O problema é o uso exagerado. O uso com moderação, dentro de um contexto alimentar saudável, de bons hábitos, não vai trazer grandes problemas. Alex já aprendeu a lição. Dois anos no dia a dia, né? Moderado. Mas, por final de semana, uma vez por mês, tomar um suquinho natural, né? Melhor, né? Melhor. Doutor Vilmar, que tipos de câncer o consumo exagerado do açúcar pode provocar? Então, tem um efeito pequeno, direto do açúcar, e muito grande através da obesidade. Quando você ingere, as pessoas que gostam muito do refrigerante, chegam a acrescentar na sua dieta diária 400 a 500 calorias por dia de refrigerante. É um pratão de comida. E não tem noção disso. E vão ganhando peso. E o excesso de peso, sim, que é muito relacionado, direta ou indiretamente, a quase todos os tipos de cânceres. Mas tem três onde a relação é mais bem definida. De mama estourado, em primeiro lugar. De mama? É muito mais importante não ter obesidade do que pensar na reposição hormonal, pensando em câncer de mama. O câncer de próstata também e o câncer do intestino grosso, de cólon. São os três principais relacionados à obesidade que está relacionado ao consumo de açúcar. Entendi. A gente trouxe aqui alguns tipos de refrigerantes, né? Olha, tem o de uva, né? A gente pode mostrar aqui? Alguém mostra? A gente. Tem o refrigerante de uva, tem o refrigerante de abacaxi, o de cola, de laranja, de limão. Eles têm uma diferença entre si, doutor? É melhor tomar, por exemplo, um de limão do que tomar um de cola? Depende de quem você é. Todos eles são água, gás, um flavorizante e açúcar. Ou adoçante, quando é o diet or light. Ou seja, não tem nenhuma nutrição aí de qualidade, né? Nada do que tem dentro do refrigerante é essencial para a saúde humana. Se você for alguém que tem gastrite, úlcera, você vai se sentir pior com as colas e com o limão. Em relação a eles, tem um estudo associando as colas a uma maior incidência de osteoporose. Osteoporose? Sim. Por dois motivos. Todos os refrigerantes têm excesso de fósforo e de uma substância chamada ácido fosfórico, que faz com que, simplificando a coisa, saia cálcio do osso ao invés de entrar. Então, todos eles podem estar com consumo exagerado, 400, 500 ml por dia, associados à osteoporose. Isso tudo mesmo tem para a cola. E talvez tenha uma associação com a cafeína, porque café em excesso também, cafeína em excesso também produz, induz a osteoporose. E dentro do Guaraná, dentro das colas, tem cafeína também. É claro que quem toma um copo por dia, dois copos por dia, ou melhor ainda, duas, três vezes por semana só, não cai nessa estatística. Mas a gente viu na reportagem um carrinho com uma quantidade absurda de litros de refrigerante. Sim, sim. Provavelmente essas pessoas tomam 500 ml, 600 ml por dia, e aí que começam a cair dentro dessas histórias de problemas de saúde. Olha, vem uma pergunta aqui pelo Face, é da Hanna Cocó. Ela diz o seguinte, a gente pode substituir o refrigerante por um suco de caixinha ou aqueles concentrados? Ela diz, olha, eu já não tomo refrigerante há algum tempo, depois que eu vi uma palestra, né? E eu não dou para a minha filha também, mas o pai dela não obedece e acaba dando o refrigerante para a menininha. É possível substituir, então, o refrigerante por um... É melhor. É? É melhor. Todos os tipos existem restrições. Então, quando você tem a questão da caixinha, de ter alumínio lá dentro, do conservante, substâncias químicas, né? O ideal é trocar por suco natural, ou por água, ou por chá não adoçado. Mas, pelo menos no suco concentrado, tem vitaminas, um pouquinho de minerais, por pior que seja, por pior que seja comparado ao suco natural. Ele sempre vai ser melhor do que um refrigerante, que do ponto de vista nutritivo não traz benefício nenhum. Nós não precisamos tomar açúcar branco, açúcar refinado, açúcar simples, que é de absorção muito rápida, né? Não tem árvore de açúcar na natureza, tem açúcar de forma indireta. Então, toda vez que você compara o refrigerante com outra coisa, na maioria das vezes, esse outro líquido sai ganhando. Porque tem algum benefício, no caso do concentrado, por exemplo, é melhor que o refrigerante, sim. Olha, a Mônica é de Cascavel e diz o seguinte, qual seria a quantidade certa de consumo de açúcar? Quando você pensa, ela deve estar pensando em açúcar branco, né? O ideal é zero. Zero. O médico adoraria que fosse zero. É mesmo. Mas assim, se você tomar três cafezinhos por dia com uma colherinha de açúcar, comer um doce de sobremesa só uma vez por dia, tá bom. Passando daí, já começa a ser demais. A gente tem açúcar em várias fontes, nos vegetais, nas frutas. Carne tem um pouquinho de açúcar. Todos os açúcares complexos, que são mais difíceis de serem absorvidos. O corpo tem uma liberdade melhor de trabalhar com eles depois que a gente come e absorve. Fazem muito menos mal à saúde. Então, de fato, ninguém precisa tomar açúcar, comer açúcar. Então, o mínimo é o melhor, quanto menos, melhor. E você cita a diferença do açúcar branco? Quando você diz isso, você se refere a outro tipo? Por exemplo, farinha tem açúcar complexo, tem amido. O fato do seu corpo ter, o nosso intestino ter que quebrá-lo para ele poder ser absorvido, ele vai entrando mais devagar no nosso corpo. Toda vez que entra açúcar, o nosso corpo secreta a insulina. Então, como ele vai entrando mais devagar, de uma forma mais homogênea, a insulina tem mais tempo de trabalhar, o nosso corpo tem mais tempo de metabolizar, decidir se vai usar esse açúcar para energia ou se vai estocar para uma próxima vez que houver necessidade. Açúcar branco, ele dá um pulso, um pulso. Entra tudo de uma vez. É um monte de insulina junto, que isso também não é bom para a saúde. A distribuição fica diferente. Fora que no açúcar branco, você consegue ingerir muito mais calorias por um volume menor. O quanto eu vou precisar de um pão integral para equivaler a uma colher de açúcar branco? Entendi. Umas três ou quatro fatias. Então, é muito diferente se é açúcar branco ou de outra fonte. A gente está falando aí sobre os problemas todos, né? Citou a questão intestinal. O João Paulo, ele quer saber se é verdade mesmo, se quem tem hemorroidas deve evitar refrigerantes. Depende do seu intestino, é a resposta. Hoje em dia, todos nós temos uma flora intestinal já alterada em maior ou menor grau. Se você é a pessoa que quando ingere refrigerante, pelo componente açúcar que fermenta, ou pelo gás que vem junto, e você acidifica as suas fezes por causa disso, você vai ter problema com hemorroida. Se você for uma pessoa que tem uma flora intestinal, um intestino melhor, vamos dizer, mais saudável, provavelmente você não terá problema. Então, a resposta é depende do que o refrigerante faz com a sua hemorroidas. Entendi. Porque não só o refrigerante, como o consumo de outras coisas, também pode fazer mal. De outras coisas, vale com tudo, é. Olha, a Edna mandou uma pergunta pelo Face e ela diz, É assustador o consumo de refrigerante e as informações nutricionais que constam nas embalagens me parecem duvidosas. Parecem que omitem informações simples e irrelevantes. Quanto tem de açúcar naquelas latinhas ou garrafas? A gente já mostrou na reportagem. Ali, mas são colheres de chá, né? Parece ou não? Eu achei que era de sopa mesmo. De sopa? Um pouco até exagerada a comparação. Ah, então. Mas é muito açúcar que tem no refrigerante. Dá muito mais do que você precisa no dia ingerir. Você precisa ingerir por dia 30, 40% do teu total de calorias ingeridas em carboidratos. Açúcar é um carboidrato. Mas nessas outras coisas que eu falei, legumes, vegetais, frutas, na carne, no macarrão, no arroz, no pão. Então, não precisa ser açúcar branco. Aquelas três colheres já são praticamente o que a gente precisa no dia quase, né? A Edseia Colombo, pelo Face, ela escreve, Beber na hora da refeição realmente engorda e faz mal? Então, tem uma questão, assim, de hábito, né? Tem pessoas que, por beberem muito, acabam se acostumando a aceitar uma quantidade grande de alimentos no estômago e conseguem comer mais por causa disso e o líquido consegue aumentar. Mas depende. Essa é uma associação daquelas coisas que pensa-se numa coisa e fala outra. Beber líquido durante a refeição faz mal para a úlcera, para a gastrite, para a hernia de ato, para a esofagite. Mesmo água? Mesmo água. É mesmo? Para essas doenças, sim. E tudo, assim, depende de quanto. Na hora do refrigerante, estufa, né? Tem gases. Ele tem gás dentro dele. Então, fica pior ainda o efeito. Fora que ele é ácido, né? A gente usa alguns refrigerantes para desentupir pia. Não precisa ser muito inteligente para imaginar que isso não deve ser muito saudável. Já pensou o que acontece? Lá dentro. Lá dentro, né? Todo dia, várias vezes por dia. Então, é melhor não tomar líquido ou tomar pouco líquido durante a refeição. Mas não é proibido se você não tiver uma doença. E o que faz você engordar é uma relação entre o que entra de calorias no seu corpo e o que sai. Então, havia um rapaz magrinho na reportagem tomando refrigerante. Ele tem a idade para isso, o biotipo, talvez a genética. Talvez compense o refrigerante comendo menos de outra coisa, o que não é o correto. Faça atividade física. Então, tem a pessoa que toma refrigerante e não engorda, porque tem sorte e faz atividade física. Entendi. Olha, vamos conferir então uma informação sobre os refrigerantes para ver se é verdade ou apenas um mito. Doutor, o refrigerante não traz benefício nutricional, mas o consumo dos dietéticos é melhor, porque eles não engordam e podem ser ingeridos por quem tem diabetes. Isso é verdade ou é um mito? Isso é verdade. É. Nenhum dos dois, nem o dietético, nem o... No Brasil, diet e light têm definições diferentes, mas para refrigerante podemos considerar que é tudo igual. Um é açúcar, água, gás e substância química. O outro, você tira o açúcar e depois mais uma substância química. Então, de novo, o ideal era não ingerir nenhum. Mas como para o diabético o problema é que ele não pode ganhar peso, não pode ingerir açúcar, o light faz, conserta o problema. O ideal seria não tomar o refrigerante, mas já que ele toma, é melhor tomar light. E é também muito verdade que não tem nutriente nenhum aí dentro. Não precisamos dele. Entendi. A Daniele é de Lençóis Paulista e ela mandou um e-mail. Ela disse o seguinte, eu gostaria de saber sobre a água com gás. Ela faz mal a água com gás, doutor? Cai no mesmo caso das doenças de estômago e esôfago. Por ter gás, distende mais o estômago, que vai causar mais problemas digestivos e de refluxo e tudo. O fato de ela ter gás não vai além disso, de como você vai se sentir bem ou não com ela na hora de ingerir. Andréia Pereira manda uma pergunta lá de longe. Diz Juazeiro do Norte, no Ceará. Quem tem diabetes, colesterol alto, arritmia cardíaca, pode beber refrigerante? Se não tiver excesso de peso pelo lado do colesterol, glicemia, triglicérides, sim. Pelo lado da arritmia cardíaca, não pode ingerir muito refrigerante que tenha cafeína. Porque a cafeína pode piorar a arritmia cardíaca. Que são as colas e o guaraná, basicamente. Então, se for diet, pelo lado nutricional, pode. Se não tiver cafeína, pelo lado do coração, pode. A Val mandou um e-mail e diz, adoçantes também não são recomendados? Daí ela complementa. Qual o melhor tipo de açúcar? O mascavo? Quanto menos refinado ele é, mais fácil é para o nosso organismo metabolizar e se adaptar a ele. Então, o ideal seria o torrão, né? Que é o mais difícil de ser metabolizado. Depois o mascavo, depois o açúcar branco, por último. Tentando colocar um critério de qualidade em algo que não tem qualidade nutricional. O ideal é não tomar açúcar nenhum, então, né? Então, eu sempre uso esse exemplo da natureza, né? Não tem árvore de açúcar. Como é que seria a espécie humana durante milhões de anos aí? Teria morrido porque não tinha árvore de açúcar? Tem outros tipos de acesso ao açúcar, ao carboidrato, que não o açúcar refinado da cana. Agora, quanto mais ele chega perto do branco, pior ele é. E os adoçantes, sim, doutor? São produtos químicos. Com o produto químico, toda pessoa pode ter alergia, toda pessoa pode ter gastrite, desencadear a crise de asma pela alergia, por exemplo. Eu já tive pacientes que passaram por isso. Então, não é para consumir exageradamente. Essas histórias da câncer, da outra doença, não tem nenhum tipo de comprovação. Senão, os órgãos de saúde de algum lugar do mundo teriam proibido definitivamente isso, não aconteceu. Então, embora seja melhor do que o açúcar em termos de diabetes, triglicérides, obesidade, é uma substância química. Então, vamos usar com parcimônia também. Albano Almeida mandou uma pergunta pelo nosso portal CEMAS. Ele disse, eu faço suco natural todos os dias, de limão, nas refeições, para toda a família. O problema é que para cada um litro e meio de água, eu coloco cinco colheres de açúcar. Eu estou ingerindo açúcar em excesso? Menos do que no refrigerante, né? Menos. Menos, porque se você fizer a proporção, aí está menos. Mas, assim, primeiro, muito legal que ele faça o suco todo dia. Eu tenho 57 anos, na minha época, só se tomava refrigerante de domingo. Eu não sei porque as famílias não instituem isso, principalmente para as crianças, né? Obesidade infantil é um problema sério no Brasil já. Faça um suco durante a semana e dê o refrigerante no domingo, ou no sábado, no domingo, né? No dia que vai lá na lanchonete. Agora, no caso do nosso telespectador, aí, ele, os sucos ácidos são os que melhor combinam, para a maioria das pessoas, em termos de paladar, com os adoçantes. Fica muito mais fácil, mais palatável, você colocar o adoçante no limão, no abacaxi, na laranja, do que no café. Então, ele teria um prato cheio aí para colocar adoçante, né? Não precisaria colocar o açúcar. Mas, cinco distribuídos entre a família inteira. Vamos, se for só isso, né? Não é tanto. A Lígia, Jesus, tem 51 anos, mandou um e-mail para a gente. Eu tenho hipotireoidismo. Não tenho a tireoide. A médica pediu para tirar todo o açúcar. Eu tomo estévia, é isso? Estévia. E perdi 7 quilos. É por causa do açúcar ou da tireoide? Então, é importante a gente deixar claro que uma pessoa que tem alteração de tireoide e hipotireoidismo não tratado, pode ganhar um pouquinho de peso, mas não ficar muito obeso. Não fica obeso. O quanto a tireoide faz você ganhar de peso quando ela não está tratada é 2, 3 quilos. Isso é um mito. Quando você trata a tireoide, você vai perder esses 2, 3 quilos. No caso da telespectadora, provavelmente a médica pediu para ela tirar açúcar pensando no peso dela, na obesidade. Quanto você perde quando você tira o açúcar da sua alimentação? Depende de quanto você comia antes. Se você comia um monte de açúcar e tira totalmente, você vai perder um monte de peso. Se você comia duas colherinhas, você vai perder pouco peso retirando o açúcar. A nossa ouvinte devia ser uma das que ingeria muito açúcar para perder 7 quilos. Entendi. Vamos às ruas, então, com imagens da Rede Minas. O pronto atendimento vai à capital mineira para conferir mais uma dúvida. Meu nome é Zilá, sou professora aposentada. Quero saber se o consumo excessivo de açúcar pode prejudicar a memória. Então, doutor, ela quer saber se o excesso de açúcar pode prejudicar a memória. O excesso de açúcar pode levar a doenças que vão alterar a circulação cerebral a muito longo prazo e, por consequência, alterar a memória. Uma relação direta, assim, eu percebi que depois que eu tirei o açúcar, minha memória melhorou. Não, isso não tem. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, hein? A gente já volta com outras perguntas e respostas sobre endocrinologia. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é endocrinologia. E quem está tirando suas dúvidas é o doutor Vilmar Acúrcio, médico endocrinologista e nutrologista. Doutor Vilmar, a Mônica quer saber o seguinte. É verdade que o açúcar das frutas também se quebra muito rapidamente ao ser ingerido, assim como o açúcar branco? É verdade, é um pouquinho mais devagar, mas ele é quebrado, ele é um açúcar simples. E ele é absorvido muito rapidamente e cai de novo naquele problema de entrar muito rapidamente no sangue e ser difícil para a insulina conseguir administrar isso. Por isso que os diabéticos não podem comer fruta à vontade. Vamos então à pergunta. A gente vai para a rua novamente, nas ruas de Belo Horizonte, com imagens da Rede Minas. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta sobre frutas também, vamos ver. Eu gostaria de saber se o açúcar das frutas é prejudicial à saúde, principalmente para quem é diabético. Então. Já está respondido, né? Em excesso. Não é que diabético não pode comer frutas. Tem frutas que são melhores, sempre melhor comer a fruta com bagaço do que o suco, né? Porque o suco faz com que a absorção seja mais rápida ainda, para o diabético isso. Mas eles podem comer uma frutinha no café da manhã, uma mão, uma banana no almoço e uma laranja na janta. Não pode exagerar. A Mônica continua a pergunta, dizendo, é verdade que a ingestão de queijos faz aumentar muito a produção de insulina? Não. Insulina é relacionada basicamente ao açúcar. Açúcar branco ou alguma coisa que você coma e vire açúcar. Em segundo lugar, a proteína. Tem proteína no queijo, mas não é exatamente a substância mais proteica que a gente ingere. Então, o açúcar não tem muita relação com o queijo. Yonge Olímpio. Doutor, a cerveja tem açúcar, assim como refrigerantes? Açúcar branco, até onde eu sei, não. Mas ela tem carboidratos que viram açúcar. De uma certa maneira, não estimulando o alcoolismo, tirando a parte de álcool, a parte do que tem de calorias dentro da cerveja, é um pouco melhor do que o refrigerante. Entendi. Então, vamos tomar cerveja sem álcool. Olha aí, uma grande ideia. Coisa mais sem graça, né? A Elaine Almeida, ela escreve, os refrigerantes zero também fazem tanto mal quanto os convencionais? Em termos de açúcar, são melhores. É. Em termos de não ter nutrientes, é a mesma coisa. É importante no Brasil, é zero. Diet seria sem açúcar, light seria com menos caloria, zero seria zero. Em termos de refrigerante, todos eles têm zero calorias ou muito pouquinho, né? Dependendo do adoçante que eles utilizam. Então, a gente acaba falando praticamente da mesma coisa. Vanessa diz o seguinte, o pão integral é mais saudável que o pão integral light? Me disseram que o light tem muito mais sódio que o normal. Nós usamos mais o light, achando que emagrece mais. Então, a diferença do pão, primeiro o pão integral é muito melhor do que o pão não integral. Todo mundo deveria comer pão integral. Por causa das fibras, por exemplo, quem come muito pão integral tem menos câncer de intestino do que quem não come. Quanto ao fato de ser light e ter mais sal ou não, tem muitas marcas, né? De que marca nós estamos falando? Então, precisaria ler o rótulo e saber. Em termos de caloria, o light tem um pouquinho menos de calorias do que o outro, né? Mas, às vezes, para compensar a troca, se acrescentam algumas coisas a mais. Por exemplo, o caso mais típico é chocolate diet engorda mais do que o chocolate comum. Sim. Porque tem muito mais a gordura, embora tenha menos açúcar. Então, o chocolate diet é para o diabético magro. Então, quanto ao pão, é melhor comer o light, sim, eu acho. Porque a obesidade é um problema muito sério hoje em dia. Então, como orientação geral, é melhor comer o light. Passou depressa o programa, não? Nossa! Começou agora, já está acabando? A gente recebeu muitas perguntas. Eu quero muito agradecer ao doutor Vilmar Acúrcio, que é médico endocrinologista e nutrologista. Doutor Vilmar, muito obrigada. Foi muito bacana e importante o programa. Espero recebê-lo em breve aqui novamente. Obrigado. Foi um prazer falar sobre um assunto que é fascinante mesmo. Muito obrigada mesmo. Olha, o pronto atendimento desta sexta-feira fica por aqui. Amanhã, a gente volta em outro horário, hein? À uma e meia da tarde. O nosso tema será sexualidade. E você já pode mandar suas perguntas. Bom dia! Bom fim de semana para você! Boa noite!